A menina da quebrada Diamante a ser lapidada Desde os oito anos sendo criticada Sem futuro, mal criada Muito prazer, eu sou cancelada Se incomodam porque eu vou na prada Gasto sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Faz a fila pra ser rei, cê já estou acostumada Quem cuidar de mim não dorme Meu exemplo eu tenho em casa Me cancelar, só engaja Vira o assunto, saiu nas páginas Publicidade fica cara Gastam mais sem cala praga Mal amada, recalcada Vai ter que aceitar que a Paraíba tá na prada Mal amada, recalcada Vai ter que aceitar que a cancelada é milionária É muito fácil você apontar Bem sentadinha indo soltar Quero ver a fazer que nem eu Se levantar e trabalhar Todos me julgam, mas quer meu lugar Meu diferente, tu sabe onde tá É ler tanta bosta, ser criticada E engolir ser que nunca para Nunca para, nunca para, nunca que nunca que nunca para Não para, não para, não para Não para, não para... Ria no 24, só rir de pesada A menina da quebrada, diamante a sua lapidada Desde os oito anos sendo criticada, sem futuro, mal criada Muito prazer, eu sou cancelada, se incomodam porque eu vou na prada Gasto sem calça de uma lapada, e levo minha filha que é mal educada Faz a fila pra ser rei, que já estou acostumada Quem cuidar de mim não dorme, meu exemplo eu tenho em casa Me cancelar, só engaja, vira o assunto, saio nas páginas Publicidade fica cara, gasto mais sem calabrada Mal amada, recalcada Vai ter que aceitar que a Paraíba tá na prada Mal amada, recalcada Vai ter que aceitar que a cancelada é milionária É muito fácil você apontar, bem sentadinha indo sofar Quero ver a fazer que nem eu, se levantar e trabalhar Todos me julgam mas quer meu lugar, meu diferente tu sabe onde tá É ler tanta bosta, ser criticada, engolir ser que nunca para Nunca para, nunca para, nunca aqui, nunca aqui, nunca para Não para, não para, não para, não para Nunca para, nunca para, nunca aqui, nunca aqui, nunca para Não para, não para, não para Obrigado.